o cometa gtv para vocês é o cometa gtv expresso sul né aí ó expresso sul beleza galera e em seguida que tem uma parada ali e outro cometa aqui ó e o cometa também é antiga né de são paulo para do pavê né o cometa do praia isso ainda continua parada aqui ainda aí esse negócio tá indo embora o cometa gtv expresso sul aqui ó catedral galera catedral black é sim lindão em exclusivo é um caderno de um rodrigário são paulo para natal sanangano o cometa gtv opa brigado boa viagem Prevência 3006